Galerinha, um inscrito perguntou para mim se pega tilápia com a minhoca da Shopee né, aí hoje eu vou experimentar, ver se pega pessoal, a minhoquinha da Shopee, um chicote de uns 30 centímetros, girador a chumbada para afundar, uma linha 035, uma boia aqui e uma vara telescópica de 360, vamos ver se ela pega mesmo Então, vamos ver se ela pega mesmo, vamos ver se ela pega mesmo, vamos ver se ela pega É, acho que não pega não hein Chegou? Deixa o pessoal, nem mexe hein É galera, dois minutos mas não... Não pegou nada não hein, acho que não é aprovado não Obrigado Obrigado.